Olá, irmãos! Nós estamos em mais um devocional da série Disciplinas Espirituais. E hoje com uma disciplina que talvez você nunca nem ouviu falar. Esta disciplina tem a ver com pausas, esperas intencionais e o alinhamento de todas as nossas atividades, sintonizando nossa vida com a fonte que nos sustenta, com a fonte que sustenta tudo o que fazemos e onde recebemos o que precisamos para continuar a nossa jornada aqui na Terra. Esta disciplina vai de encontro com os ritmos apressados, os atrasos constantes e a correria do dia a dia. E por isso, nos ajuda a parar e viver o que está diante de nós agora, a estar presente e a participar do que Deus está fazendo em nossas vidas e através de nós. Esta disciplina, como consequência, nos ajuda a entregar os resultados de tudo o que fazemos a Deus. A transformação do ser interior, a semelhança de Cristo, pode ser realizada única e exclusivamente pela vida de Deus, na alma e qualquer coisa além disso, por melhor e mais apropriada que seja em seu devido lugar, não será suficiente para suprir as necessidades mais profundas do nosso coração, nem satisfazer a mente e as emoções. A disciplina espiritual da orientação é esta disciplina que nós precisamos para ter uma vida centrada no plano e propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos pensar, irmãos, sobre como viver a partir do jugo suave de Jesus. Vivemos hoje em constante pressão, por velocidade, por eficiência, por produção. Perdemos nosso senso de tempo como sagrado. Perdemos espaço para viver de forma não apressada. e nos relacionarmos com pessoas. Se você fosse ao mosteiro beneditino, você iria observar que os sinos tocam dez minutos antes do momento da oração, que é exatamente para lhes dar tempo para caminhar do seu quarto ou do jardim até a capela onde ocorreria ou onde ocorrerá o momento de oração. Eles chamam para isso de estátio. A palavra em latim para estação. Muitos dos nossos dias de trabalho estão cheios de reuniões. Então, praticar a disciplina espiritual da orientação, ter o momento da estação, corresponderia a chegar dez minutos mais cedo, antes de uma reunião começar, seja presencial ou virtual. E, nesses dez minutos que antecedem a reunião, orar pelas pessoas que vão participar da reunião, orar pela reunião, pelo assunto que vai ser tratado nesta reunião. pedir orientação do Senhor para que Ele conduza esta reunião, que Ele conduza a mente das pessoas para que a vontade dEle seja feita neste encontro. Esperar de propósito, intencionalmente, interromper o nosso modo de produtividade, nos ajuda a lembrar da presença de Deus aqui e agora. É uma oportunidade de fazer uma pausa, respirar profundamente e orar para que nós e as pessoas com quem estivermos nesta reunião, participemos do que Deus está fazendo em nossa próxima reunião, em nosso próximo evento, em nossa próxima atividade. Como consequência, esta disciplina da orientação também nos ajuda a mostrar respeito e consideração pelo tempo de outras pessoas, especialmente em nossa cultura do atraso. nós, brasileiros, temos muita dificuldade com o horário. Assim, a estação é uma disciplina que nos ensina a chegar dez minutos mais cedo aos nossos compromissos para orar em silêncio, nos preparar para aquela atividade. Uma das razões pelas quais nos atrasamos o tempo todo é porque, geralmente, não gostamos de esperar. Ficamos impacientes e frustrados, buscamos distrações e não conseguimos descansar. assim, essa disciplina da orientação, a estação, o momento da parada para orar, se torna também uma disciplina que nos ajuda a lidar com a espera, sem recorrermos às distrações, sem recorrermos às redes sociais, sem recorrermos a qualquer tipo de atividade que não nos deixe preparar o coração para a atividade que nós iremos ter. Nós aceitamos a espera, nós intencionalmente criamos espaço para ela em nossa rotina e neste espaço nós encontramos com Deus através da nossa oração. Se torna, assim, um espaço sem pressa para ouvir a Deus e uma pausa para nos ajudar a apreciar a presença amorosa de Deus em meio às nossas reuniões e em meio aos nossos compromissos diários. Tente fazer este exercício no seu dia a dia, na sua rotina, tente fazer uma pausa, uma estação, estátil para orar antes de fazer qualquer atividade da sua agenda. Por exemplo, você vai ligar para alguém, então, antes de ligar para esta pessoa, ore por ela e peça que o Senhor conduza a conversa que vocês vão ter. você tem uma consulta médica, chegue mais cedo para orar pelo médico, orar pelas pessoas que estarão ali naquele consultório também, aguardando, assim como você. Pode até surgir uma oportunidade de você falar de Jesus para alguém que vai estar ali também esperando um médico como você. você tem uma reunião, chegue mais cedo e ore pela equipe de trabalho, pelos clientes, ore por criatividade e direção nas decisões que vão ser tomadas nesta reunião, seja você professor, seja você um advogado, seja você um médico, seja você um engenheiro, você tem uma aula, chegue mais cedo e ore pelos professores e demais alunos, ore pelo conteúdo da aula, pelo que vocês vão estudar, ore para que esta aula, o conhecimento que vocês vão adquirir possa dar frutos. Você tem alguma atividade na sua igreja, seja um culto, seja uma reunião, um ensaio, chegue mais cedo, e ore pela liderança que vai conduzir a reunião, ore pela equipe ministerial, ore pelas pessoas que virão para o Espírito Santo preparar o terreno dos nossos corações para receber a sua palavra, para que gere frutos, para que vidas sejam edificadas, pessoas sejam alcançadas e o Senhor seja glorificado. nesses momentos, fique sensível à voz do Espírito Santo. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos ilumina, Ele é quem nos dá a capacidade para exercer o nosso ministério. Você vai perceber que precisamos de pausas ao longo do dia e essas pequenas pausas em oração irão nos capacitar a viver o momento presente enxergando o que está acontecendo agora com as pessoas e as questões que precisam de ser realizadas segundo o plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Isso irá também trazer foco para vivermos um momento de cada vez, sem deixar mover-nos por nossas preocupações, por nossas ansiedades, por nossos caprichos muitas vezes. nós vamos ficar livres da preocupação de fazer as coisas do nosso jeito. Vamos estar em condições de lidar com as diversidades, com os conflitos e estaremos também capacitados para influenciar vidas que estejam ao nosso redor. Jorge Miller disse as paradas de uma pessoa, bem como seus passos, são ordenados pelo Senhor. Viver o momento presente em relacionamento com Deus é uma oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Esta disciplina espiritual que talvez você nunca ouviu falar a disciplina da orientação. Aquele momento de pararmos a estação para orar antes de uma atividade. Nos ajuda a prestar atenção nisso e a viver a rotina do dia conscientes da graça e da presença do Senhor em tudo o que fazemos. Deus está nos ensinando a olhar além das circunstâncias visíveis e estressantes do dia a dia e a ver o reino invisível que está em ação conduzindo, sustentando e agindo através de nós e de todas as coisas que nós fazemos. Eu quero encerrar com a leitura do Salmo 46 versos 10 e 11 que diz Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. eu desejo a você um excelente dia na presença do Senhor.